Oi gente, hoje o vídeo é de dois perfumes que vocês precisam conhecer e dessa vez da GQT E eu trouxe dois perfumes que eu conheci agora há pouco tempo e eu amei todos os dois perfumes, as duas fragrâncias A primeira é essa aqui, que é a Claudia Leite Intense Eu descobri que eu amo os perfumes da Claudia Leite Bom, esse perfume aqui é um perfume oriental, ele tem baunilha, ele é um perfume doce Ele tem esse Intense no nome, mas ele não é um perfume forte Ele é um perfume marcante sim, mas ele é um perfume levemente marcante, sabe? Ele não chega a ser suavezinho, mas ele também não é fortão não Ele é mais moderado, sabe? Ele tem uma fixação mediana também na minha pele Mas ele é muito gostoso, gente, ele é muito gostoso Ele tem notas de flor de laranjeira, ele tem fava tonka, tem lírio do vale, tem baunilha Eu já falei aqui pra vocês que eu adoro perfumes que tenham fava tonka Eu vou até botar ele um pouquinho aqui Eu já falei pra vocês que eu adoro perfumes que tenham fava tonka Ele tem também sândalo, ele é um perfume almiscarado, mas também não é tanto Gente, ele é um perfume muito bom, gente, muito bom, tá? Essa flor de laranjeira que ele tem na saída eu não acho assim muito agressiva Eu acho que ele é todo bem comportado, sabe? Acho até que ele poderia ser um pouquinho mais intenso, mas ele é tão gostoso Que parece que ele tá todo assim na medida certa Ele tem uma boa projeção assim na primeira hora, mas ele vai acalmando, vai ficando um pouco mais rente a pele Mas ele tem uma fixação assim mediana, tá? Não fixa o dia inteiro, mas tem uma fixação mediana E uma coisa também é que por ele ter essa fava tonka assim de fundo Ele vai deixando um cheirinho amendoado, sabe? Na pele, cheirinho de amêndoa mesmo E, gente, é muito bom É muito bom Vocês sabem que eu sou a louca de perfume com amêndoa, né? E a fava tonka geralmente ela deixa esse cheirinho de amêndoa no fundinho do perfume E é muito bom Amo, 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 amo Bem, e o outro Que eu, quando ele chegou assim Eu, foi o primeiro que eu peguei assim Que eu falei, gente, que perfume bom Que é esse daqui Que é o da Thaís Araújo, ó E eu comprei esse pequenininho aqui Porque, né? Vai saber o que vai chegar Aí eu comprei esse pequenininho Ele é de 15ml De 25ml E que perfume bom, gente É o perfume que Com certeza eu acho que eu vou querer Com certeza eu acho é ótimo, né? Eu gostaria do frasco grande Mas como tem muito perfume aqui em casa E o rodízio é grande Ficarei com o de 25 Que já me basta Bom Ele é um perfume floral Ele é um floral vibrante Ele tem notas de frutas Tem notas de flores Tem notas de madeira O frutal desse perfume Ele é bem evidente Bem suculento Ele é um perfume bem assim Alegre, sabe? Um perfume dia a dia mesmo Bem versátil Um perfume que te deixa até com água na boca Não acho que ele é um perfume tropical Daquele estilo que de vez em quando eu falo, né? Que geralmente os perfumes mais tropicais Assim são perfumes com frutas Só que mais cremosos Tipo quando ele tem coco Quando ele mistura com abacaxi também Esse daqui não Esse daqui ele é frutal Só que parece que são frutas frescas E suculentas Mas ele não vem pra cremosidade do perfume Que eu considero mais tropical Ele vai mesclando ali com floral Ele é suave Ele é delicado E ele é jovial também, sabe? Ele é um perfume floral alegre e jovial Ele é muito gostoso Ele é um perfume que, acredito eu Que vai agradar muitas pessoas Ele diria que ele é um perfume Mais na linha do comum, sabe? Mas é um perfume muito gostoso, gente É muito gostoso mesmo É aquele perfume Que você quer ficar cheirando o tempo inteiro É este perfume da Thaís Araújo Que merece o frasco grande E os perfumes da Jaquiti Que eu sempre falo E sempre vou falar Que tem esses frascos redondinhos Esse aqui não é bem redondinho Ele é... Ele é... Puxa aqui e puxa ali, né? Mas eu acho lindo esses frascos Mais simples Mais esses vidros transparentes, sabe? E mais arredondados assim Eu acho lindos, lindos mesmo Pena que esse não tem tampa, né? Mas são lindos Então, gente Foram esses dois Os dois perfumes da Jaquiti Que vocês precisam conhecer O Claudia Lady Intense E o Thaís Araújo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês já conhecem esses dois perfumes Deixem aqui embaixo nos comentários O que vocês acham deles E é isso A gente se vê então no próximo vídeo Tchau, tchau